Fazer uma música que é um desafio O Cícero, tá lupando a bateria dele Porque ele vai fazer coisas com as mãos dele Vai Cícero Rafael, vai lá com o abraço Tua vez Tchau, senhores Vem dos azúdios A doce de leite 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 A doce de cor O dia da onda vem Sauda de mim A dar é da minha equipe Porque flutu a bola não é pra mim Não tem beijinho Ou pudim Não tem ganchita nem plural É paçoquinha Não fez costinha A bala de mel cuspir Chocolate na mistura do docinho Evite Chocolate na mistura do docinho Evite Não tem beijinho Não tem beijinho Que é um apetite Chocolate na mistura do docinho Mas... Não tem beijinho Não tem beijinho Não tem beijinho !.. Tô... Tudo pro restituir Onde é fogo, samba, ráspita, milhão Os doces não tem sabor, parece isopor Prezimentos vai servir pra expo de fazer Sumir na espuma e sumir o que não for O docinho que eu amo Tem churros, tem amajor e tem bombom Misturas não, só ele puro é que é bom Ó, docinho de leite, ó, docinho de leite Só ó, docinho de leite, ó, docinho de leite Só ó, docinho de leite, ó, docinho de leite É sobrepesar Chocolates na mistura do bacinho e revir Chocolates na mistura do bacinho e revir Mão de mel, cai da jacique, é broker, dirt Chocolates na mistura do bacinho e revir Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Obrigado.